Bom, essa parte é bem complicada, já tem que olhar o nome dos personagens aqui, associar uma imagem, como vocês sabem. Vamos lá, como vocês sabem não, agora vocês sabem, né, tá. Agora a gente tem que resolver esse quebra-cabeça, mas a gente só tem aquele número de jogadas que são aqueles pontinhos verdes ali. Joseph. Joseph é o policial, né. Joseph é o bandido. Lissó. Carla. Billy. Sarah. Carla, Billy e Sarah. Opa. Carla, Billy e Sarah, né. Opa. Henry. O Henry era o policial, né. Henry, policial. Opa. Mais um. Dinheiro, Salomão. Opa, detetive Tep, tá aqui. Não. Detetive Tep. Salomão, aqui o dinheiro. Sara, a agulha deve estar aqui. Não. A agulha está aqui para a Sara, claro. E aqui está para a Carla. Fechou, galera. Passamos. É isso aí. Agora essa caixinha abre e a gente vai poder pegar essa chave. Pegando chave. Essa porta vai abrir. Vamos prosseguir agora. Vida. Que bom. Aqui esse filminho. Haha. Meu Deus. E aí. Não. Eu não vou mostrar o que aconteceu, né. Mas vocês já sacaram que ela está morta, né, velho. Abrindo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abriu. Deixa eu ligar a lanterna. Vamos descer. Um bolt Lá embaixo não tem nada Vindo aqui Essa porta não dá pra abrir Voltando aqui E essa seria a porta que a gente precisava de uma chave pra desbloquear Agora a gente pegou Fechar então, vamos lá Detonado cada vez mais próximo do fim Deu só checkpoint E eu vou acabar o vídeo por aqui galera Espero que tenham gostado Agora o próximo dia será uma parte bem difícil Mas é isso aí, espero que tenham gostado e fui